Fala pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Eu vim aqui trazer para vocês, na verdade, retirar algumas dúvidas referente ao produto Facebook Diamante que muitas pessoas vêm falando aqui comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, perguntando como funciona, qual é o intuito desse programa e tudo mais. Bom, eu vim falar aqui para vocês que esse programa, esse produto, na verdade, esse produto vem solucionar a forma de engajamento das publicações no Facebook, sendo para produto físico, sendo para produto digital. Então ele vai dar um engajamento no seu grupo ou na sua fanpage no Facebook. Nas suas postagens, quando você faz uma postagem, você vai ver que as pessoas vão acabar tendo essa interação na postagem que você fizer. Eu vou mostrar para você aqui na prática como faz isso. Aqui está um vídeo que eu subi recentemente no meu canal, que como eu fiz em apenas 6 dias, 1.174,62 em apenas 6 dias como afiliado. Aqui está 940 reais mais 71 dólares, que é 234, somando da 1.174,62 reais como afiliado de produtos digitais. Então aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui na tela do meu computador, que você está vendo aqui agora, eu coloquei aqui o link desse vídeo, como eu gerei esse valor e também vou falar assim, como você já viu a entrevista com Wesley Pereira, vou colocar aqui, como gerei mais de 1.100 em apenas 6 dias. Deixa eu desditar aqui, Wesley Pereira. Então eu vou fazer aqui a postagem, aqui está a imagem também, para você estar dando uma olhada e vocês vão ver a publicação e o impulsionamento dessa publicação na minha página. Vocês vão ver, vou acabar de publicar aqui. Agora vamos acompanhar o processo de engajamento dessa publicação na página. Vamos observar aqui. Eu vou fazer qualquer coisa, tá? Eu vou dar uma cortada no vídeo, se caso demorar um pouquinho, mas vocês vão acabar vendo. Olha lá, já começou lá, você está vendo? Já começou já a dar as impulsionadas. Olha lá, 46 pessoas já estão gostando. Olha isso. Muitas pessoas estão já curtindo. Isso é um impulsionamento na sua página, tá, pessoal? Esse produto serve para dar esse engajamento no seu produto, sendo físico, sendo até mesmo uma loja que você tem, você pode fazer uma página no Facebook e acabar fazendo esse impulsionamento na sua página. É muito legal porque isso dá um engajamento e muitas pessoas têm conhecimento do que você está divulgando ou alguma coisa do tipo. Uma outra ideia também seria você começar a falar sobre a sua prestação de serviço para outras pessoas, sendo, por exemplo, vamos dizer que você faz uma prestação de marketing no Facebook para as outras pessoas. Dessa forma, você pode utilizar essa técnica do Ricardo Onizete, do Facebook Diamante, para você estar impulsionando as publicações de outras pessoas, de empresas, pessoas físicas, autônomos. E, dessa forma, você pode estar ganhando dinheiro com isso. Você presta serviço para outras pessoas e também você acaba ganhando dinheiro com isso. E é muito interessante essa forma porque você vai acabar ganhando dinheiro com o que você está fazendo com esse curso, com esse treinamento Facebook Diamante, tá? Então, se você observar, aqui já tem 15 partilhas, tá vendo? Já está acontecendo. Se você observar, aqui está acontecendo tudo ao vivo. É uma forma de você fazer esse engajamento nos seus negócios. É muito interessante você observar que você pode utilizar, como dito, em prestação de serviço, ou se você tem um produto físico ou digital, você pode fazer isso também, que isso vai dar um grande engajamento nos seus negócios. E também você pode utilizar tanto como prestação de serviço para empresas, pessoas físicas, autônomos, no caso. Se você gostou disso, eu vou deixar para você também no link aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem verificando mais sobre o produto do Ricardo Onizete, Facebook Diamante. É muito interessante porque você vai ter que fazer impulsionamento da sua página, certo? Se você abriu, acabou de abrir. Se você é, não sei, dentista, você abriu uma página agora, ou se você é uma pessoa que queira fazer publicações com o seu produto físico ou produto digital, você pode utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante. Eu não vou mostrar tudo totalmente assim, porque vai ficar um vídeo muito longo, mas eu vou colocar para vocês aqui, para vocês estarem observando na descrição, o que esse produto vai oferecer para os seus negócios. Eu vou deixar aqui na descrição, espero que vocês tenham solucionado as suas dúvidas de como fazer da forma correta o seu impulsionamento da sua página ou grupo no Facebook. Eu estou mostrando aqui a página, mas também vai ter também referente, tanto em página, mas também tem como fazer perfis também. Só que o perfil é uma outra forma de você estar fazendo, com essa forma do Ricardo Onizete no Facebook Diamante. Você acabou de ver aqui, até teve um comentário, no caso, vamos ver aqui. Você viu como está acontecendo tudo na hora aqui. Olha lá, bom desempenho, tá? Então, assim, é muito interessante você... Olha lá, está vendo? Acabei de postar e já tem 190 outras pessoas. Olha que interessante, pessoal. Isso é fenomenal, assim, sabe? Para quem que está querendo trabalhar com marketing digital também, isso é muito interessante, porque isso vai alavancar as suas publicações. Você vai também estar alavancando a sua empresa, como eu falei. Pessoal, então funciona realmente. Se você estiver interessado, olha, acho que nem passou nem 10 minutos, se não me engano, já tem 193 curtidas nessa postagem que acabei de fazer, tá? Olha que interessante. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo também. Se você gostou e interessa mais, quer saber mais sobre o Facebook Diamante, olha lá, mais uma, vamos ver. Vamos ver aqui. Muito bom. É isso aí. Olha, então, se você gostou desse produto do Facebook Diamante, do Ricardo Onizete, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e assim você vai poder utilizar essas mesmas técnicas que ele utiliza. E eu estou utilizando também para impulsionar as publicações da minha página no Facebook, sendo grupo também ou perfil, tá bom? Ficamos por aqui, então. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho